A CIDADE NO BRASIL Um velho carro de corrida Alves Então viemos até aqui dar uma olhada Parece um caos aí dentro Parece mesmo um caos Caramba Adoro os carros esportivos europeus Eu compro os Heales há mais de 30 anos Eu não sou um grande fã de esportivos britânicos como o tênis Mas topo tudo que possa me dar lucro O tênis me disse que pra entrar no avião e ver com ele Eu trouxe o bolso cheio de grana e vamos fazer acontecer A maioria desses carros não foi movida desde os anos 70 O bom do Arizona é que eles não devem ter ferro É verdade, é muito legal Bom dia Bom dia Oi, Dennis Collins Richard Rollins, como vai? Estou bem Prazer por conhecê-la O meu nome é Cindy Wood Eu sou de Desert Hill, no Arizona O meu marido era um cientista de foguetes E ele adorava carros E como você pode ver Eles estão aqui parados solo o sol Infelizmente o meu marido faleceu E estou tentando limpar a propriedade Então esse é o TR-3? É A melhor coisa sobre ele são as calotas É, elas são bem legais Caramba! Você me deu um baita susto Meu Deus Olha só isso Esse deve ser o pior que eu já vi na vida Eu já vi alguns ninhos de rato antes Mas aquilo ali não dava pra pôr mais ninhos ali dentro Tava cheio até em cima Beleza, e o que mais nós temos? Muito bem Tem um bugai bem aqui Muito legais Bugais Sprites Alguns chamam de olho de sapo Muito bacana Ali tem um Volkswagen O Volvo P1800S A placa é de 97 Talvez dê pra fazer ele andar Esse aqui é um Big Healing, não é, Dennis? É um dos últimos modelos Esse aí também é bonito Esse parece muito bom Eu tenho medo que alguma coisa salte em mim Pois é, eu estou esperando uma cobra O que tem ali? Outro Healing? Esse aqui é um dos primeiros Isso é uma loucura Peraí O que você está procurando, Dennis? O que eu quero saber é quantos carburadores tem Se são dois ou três É, tem cactos Eu te avisei Ai Bom, eu nem pensei nisso Parecia que era apenas coisas de rato Não percebi que tava cheio de cactos Ai, caramba Ai Meu dedão ainda dói Esse é meu dedão de segurar a lata de cerveja É, você espetou bonito, hein? Como é que tá sua mão, Richard? Ainda dói Ali tá o uau Esse é o meu carro favorito 1937, uau E se você abrir o capô O motor é muito legal Ha Olha isso É um Jensen Supercharger Sério? Isso é muito legal Dá uma olhada nisso É um conjunto extra de óleo Esses carros não tinham isso Deve ter sido de corrida Este é o único carro que me deixa triste por vender Porque sei que ele adorava muito este veículo É, dá pra dizer, eu imagino É uma loucura Não tem nenhum de rato debaixo desse aqui Os ratos estão respeitando É, eles respeitaram esse carro A gente tem que ligar ele Temos que comprar primeiro O que é legal nesses carros É que parecem judiados Mas não tem ferrugem São carros bons pra restaurar É, quando você coloca carros no deserto Eles não enferrujam Eles desaparecem no solo E se tornam poeira Viram areia do deserto O Alves é muito legal O Alves é ótimo Muito bacana Existem seis carros aqui Que nós temos interesse em comprar Três Hillys O Volvo Também o Alves E também o TR3 São os carros que nós queremos Que tal vinte e cinco mil Pelos seis carros? Não Só o Alves vale pelo menos isto E você está levando mais cinco carros Que tal quarenta e cinco? Quatro mil e quinhentos? Quarenta e cinco mil, querido Eu tinha que perguntar, né? Eu tinha que tentar Uma coisa boa é que ela tem senso de humor Eu pensei que ela ia bater em mim com a bengala Bom Não sei Que tal se a gente fechar em trinta mil pelos carros? Negócio fechado? Ah, nossa Preciso me livrar deles e preciso do dinheiro Então, tá Vamos fechar Beleza Fechado então Compramos o pacote todo por trinta mil Foi um bom negócio Só que temos que tirá-los daqui e levar tudo pra casa E eu não vou fazer isso Nem Peraí, peraí Esses carros não estavam anunciados na internet O que é isso? Ainda não estou pronto pra vender Talvez um dia Esse é um Boss original, é? É um Boss 302 original Uau Então nós passamos pela piscina e encontramos um Boss 302 lá em vermelho Uma coisa que eu nunca tinha visto É super raro Tinha também o Mustang Boss 351 modelo 71 Animal A Ford fabricava o Mustang em várias configurações Então dependendo das opcionais que esses aqui tem Estamos olhando pra carros incrivelmente valiosos Pô, esse carro sempre foi preto? Até onde eu sei, sim Parece que é Se você raspar a pintura até o fundo Não vai encontrar nenhuma outra cor por baixo Não existe dúvida aqui São Mustangs muito raros E eu estou tentando segurar a minha animação, sabe? Eu quero eles Eu nem sei se estão a vendo ou não Se estiverem vão custar muito dinheiro Então o truco é ficar bem calminho Bacana, tá tudo muito legal Já falamos sobre esses aqui Mas cadê o Shelby? Ah, ele tá... Eu sou fã de Shelby Aquele ali é o que você quer Legal, agora sim Aqui está ele Verde Highland, interior bege Uh Tá meio queimado de sol, hein? É, mas por isso que ficou bem seco Nada de ferrugem, nadinha Olha, é um carro da Hertz Que? Tá vendo esse número de série? Tô A Hertz alugava esses carros É Ele tinha um pacote, alugue um piloto Tem a caixa de torque, tá ótimo O assoleo também tá Até parece um carro novo por baixo Há quanto tempo você tem ele? Não muito tempo Olha, eu encontrei Decidi trazer pra casa E achou todos esses carros no mesmo lugar? Mesmo lugar O quintal de uma senhora Estavam largados há muitos anos Faz um tempo Legal, mas... Você vai vender todos ou... O quê? Se todos estão à venda agora? Bom, eu vim até aqui pra tentar comprar esse aqui Mas você não me disse que tinha aqueles outros carros Eu não consigo ver o Aaron deixando passar dois desses boas A gente pode fazer um pacote por todos eles Eu só preciso de uns minutos Preciso checar os números e dar um telefone Viu? Foi por isso que eu te trouxe, Dennis Eu trouxe meu amigo Dennis aqui pra Alpine, na Califórnia Pra me ajudar a checar um Shelby 68 Mas agora eu tô tentando incluir mais três Mustangs nesse negócio Cara, esses carros tão muito maltratados É, mas não tão enferrujados Sabemos que são raros Mas nenhum de nós sabe realmente quanto eles valem Acho que depende de quanto ele quer por eles Bom, você pode ligar pro Kevin Martin Quando a gente esteve no Barrel Jackson da última vez Ele disse que a gente podia ligar pra ele É isso que eu vou fazer Vamos dizer que são dois carros Boss e o Mustang Mach Vou ligar os números dos três carros Ligar pra ele e ver o que ele consegue fazer pra gente Beleza Kevin Martin possui todos os arquivos de carros Ford Oi, Kevin, é o Dennis Ele pode checar o número de um carro E dizer exatamente como saiu da fábrica Isso é crucial num carro raro como esse Nenhum desses carros tem documentação Kevin, eu te agradeço por fazer isso Eu acho que vai valer a pena São carros especiais Bom, adivinha só Agora temos a ficha de todos Valeu, cara, até mais O que tem pra gente? Eu sei que você acha que às vezes eu exagero, mas... Nossa, achamos carros tão raros assim? Este aqui é Por quê? Porque ele não tem opcionais E é um 430 de câmbio manual Ele disse que é incrível E super raro E vermelho também Ele me passou todos os detalhes da lista dele Legal, legal Também disse que só fabricaram 20 daqueles ali E o último ali? O que ele disse sobre ele? Não é só um Cobra Jet É um Super Cobra Jet Com um drag pack Sério? É Bom, então estes três carros aqui Na minha opinião São melhores do que o Shelby que você está tentando comprar Então de quanto a gente está falando aqui? Eu acho que uns 100 mil seria... Uma piscinha? É Você tem carros bem radicais, mas eles estão tostados Geralmente eu não digo isso Geralmente eu digo que estão enferrujados Mas não esses bebês Então como nós estamos com... Esse carro, quanto você quer por ele? 35 mil É muito só por esse carro Talvez a gente faça um pacote Quanto você quer pelos quatro? Porque aqueles são legais também Só estão judiados Você sabe o que tem ali, não sabe? Bom, eu acho que eu tenho uma boa noção Porque o meu amiguinho aqui, o Denis Pegou o telefone e checou os três carros E a gente sabe o que são Os quatro? Todos os quatro? Contando esse aqui? Sim, senhor 100 mil dólares Eles precisam de muita coisa E eu ainda tenho que tirar eles daqui, não é? Eu estava pensando em... Eu estava pensando em... Assim que eu vi esse carro ao vivo Eu pensei em alguma coisa na casa dos 20 E eu vou dizer Com uns 10 ou 12 Cada um daqueles ali fora Então o que eu acho de 50 mil? Não, pô Eu fico com eles Estamos chegando perto? Eu falei em 50 E agora é a sua vez Até quanto você consegue descer? Eu estou querendo fechar em 80 É, esse é o valor mais baixo 80 mil dólares pelos quatro carros Cara, o negócio é o seguinte Eu tenho 65 mil aqui comigo Em dinheiro E olha, é tudo que a gente tem Eu nem devia fazer isso Estava planejando comprar um jipe pra mim Mas... E isso eu ia gastar na balada essa noite 60, 65 Olha, eles são carros legais Mas eles vão precisar de tudo Beleza Vamos fechar Legal, cara Bacana Pois é, 100 mil já seria uma pechincha E compramos por 65 É uma torredeira É mesmo É um Hurst, quatro marchas Ou serão três? Você não sabe, né? Cara, eu faço nem ideia Você que não entende de jipe Eu chamei o Dennis porque tem um jipe comando aqui Eu sei que é raro Eu não sei o quanto, mas vamos fazer o dinheiro entrar Parece que é autêntico Só pela pintura Ele tinha razão Chegou a valer quanto? 200, 300? Sim Quando estavam na linha de produção atrás da bateria Escreviam o número dele Este aqui é o número 18 Isso é muito legal Ah, o preço subiu Não devia ter me contado isso Eu queria muito, jipe Então vamos negociar Isso aqui pesa uns 1.200 quilos Significa o quê? Que vale uns 2.500 dólares Eu não vou te vender pelo peso, otário Tem que começar em algum lugar Somos grandes amigos E todo mundo sabe disso Ele sempre começa alto Acho que uns 5.000 O quê? Eu achava que sim Não fez isso 3.500 e vamos em frente Tá legal 3.500 ele é seu Legal Beleza, Dennis Pode levar para o 3.500 Vamos em frente que eu quero te vender mais coisas Beleza O que acho que tem de bom aqui, hein? Gostei do Honda Dou 500 nesse aí Esse é um 4 portas com capota rígida Tem porta demais É, esse aí vai servir para o Thomas Wick Quanto eu quero nesse Corvette de 1.800 dólares? Eu acho que 5.000 é justo Não vamos negociar São 5.000 Esse é o preço Se quiser, ótimo Se não quiser, tanto faz Eu vendo para outro cara Tá bom Pago 5.000 Beleza Eu tinha que pagar 5.000 Quem já foi dono de um Corvette Fabricado antes de 73 Sabe que vale Esse Lincoln vai de brinde na compra Agora ele é seu Ah, pode ver Agora vem a parte divertida Alguém vai ter que tirar todo esse lixo O pessoal chegou Aê, vai devagar A gente está aqui atrás Quer dizer Tem muito lixo Tá legal O que você quer agora? Tirar o Lincoln da frente Para poder puxar os outros carros Até mais Até a próxima É um prazer fazer negócios com você E aí Tchau